E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um Blog do Rodrigão Olá, dia bonitão, hein? Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreva no canal Não esquece, o YouTube tá de sacanagem com a gente Não tá enviando novos vídeos, notificação de novos vídeos Preste atenção de verdade se você tá clicado no sininho aí Pra você receber a notificação assim que sai o vídeo, moleque Porque o YouTube tá de sacanagem comigo Para de fazer barulho, hein, velho? Tá na hora de trocar você mesmo, hein? Ainda tô com um cadilacão aqui Já fiz a carta de doação dele Mas eu tô esperando pegar outro carro primeiro Pra quem tá acompanhando a nossa saga aí O dia tá bonito hoje, rapaziada Hoje chega o Camaro Onde que eu vou fazer um test drive no Camaro Lembra que eu falei pra vocês no primeiro vídeo Que se eu visse o Camaro, eu quero fazer um teste nele primeiro Andar no Dodge Pra saber também se é a mesma reação Porque a BMW já sementei e apaixonei por ela Mas eu tenho que tirar essa dúvida de andar no Dodge e no Camaro Então eu vou ver se o Camaro chegou Se não chegou, eu vou fazer conteúdo pra vocês mesmo Mostrar alguns outros carros lá Até chegar o Camaro pra eu experimentar ele Que vai ser muito legal E hoje eu vou tirar a dúvida de vocês Será que o nome sujo no Brasil Você consegue comprar um carro aqui? O que que eu preciso pra você comprar um carro aqui? Hoje eu vou tirar essa dúvida Hoje eu vou falar com o Chicão Eu chamo ele de Chicão, né? Que é seguidor, já virou amigo Que é o Francisco Que é amigo do Lucas também Que trabalha na IMA Gente finíssima, mano Entendi tudo, tudo sobre financiamento, pessoal Será que você consegue comprar um carro aqui nos Estados Unidos? Então, mano, você não pode perder o vídeo de hoje, cara Já vai deixando o meu like, né, rapaziada? Preciso que você comente aqui embaixo também Porque é nóis, tá ligado? Isso aqui é uma cadeia Eu tô passando em frente a cadeia, tá ligado? Aquela é cadeia de menores E a outra de maior Cabulosa, hein? Sinistra, hein? Isso aqui é noite Passa aqui a noite pra você ver Parece um bagulho Só a palbita fica travadinha, mano Olha lá pra você ver, ó Ali é o bagulho pra de menor E a outra é pra outros de maiores, ó Sinistra, hein, mano? Pode ver que não tem muita movimentação, não É, moleque Pra você que não está entendendo Não assistiu o primeiro vídeo Tá aqui na descrição Pra você acompanhar essa saga do meu novo carro Aqui são os carros da IMA Pra quem não sabe É a galera que tudo me segue Por isso que eu escolhi essa agência aqui Conheci ela pela televisão Comercial de televisão E vi o carro que eu queria Então eu vim aqui E os caras me trataram Que minha família Porque eu sou tudo escrito do Rodrigão Tudo selo Július, mano E olha aqui, ó Ela fica em Medford Do lado, pertinho de Everett, cara Tá ligado? E olha aqui os carros, mano É tipo uma Veibras do bagulho, tá ligado? Só o carro pica, mano Tá vendo, ó? Recomendo demais Porque é a minha galera, velhos E agora, mano Eu estou atrás do Francisco Porque ele que manja Nessa parte de financiamento de carro Então a gente vai simular Preço de parcela de carro O que você precisa Ter o nome sujo Vai influenciar ou não Então é muito interessante Dizem que está aqui fora Mas eu não achei ele aqui fora Vou lá dentro Para ver se eu acho ele lá Tá, pessoal? Vai acompanhando Vai deixando o dedo no like Que é nóis Você tá ligado? Em busca do meu carro A concessionária Para você não se perder Tá vendo, ó? O bagulho é monstro, mano Olha aí, ó Que top Tá vendo só? O bagulho é monstro Mas tá tudo na descrição O endereço aí Só carrinho e filé, mano Olha aí, ó Que legal Não, é isso aqui, ó Francisco, ó Fala oi, rapaziada Olha aí, galera Beleza, tô aqui É um prazer estar com o Rodrigão Olha aí, rapaziada Mais um inscrito aí, ó É isso aí Eu que sou um dos caras Que fica seguindo os vídeos dele aí Muita coisa interessante Bacana demais, né? Tá aqui com ele hoje Bacana demais, mano Por que que o Lucas não tá aqui hoje? Por que que tá o Francisco? Porque o Francisco também trabalha aqui com os caras É um dos nossos inscritos também É da nossa turma Selo Július aí E esse é o cara aqui Você pode ver que tá com óculos aqui O bagulho é nerd No bagulho Ele entende demais Essa parte de financiamento Vou mostrar pra vocês Vou calcular Vou ver alguns carros Abrir Vou calcular Do baixo Até um pouquinho mais Um sonho que vocês querem conquistar aí Que é uma Grand Cherokee Alguma coisa assim Então a gente vai fazer essa simulação aproximada pra vocês Lembrando que A galera que chega aqui agora É só na hora mesmo pra gente saber Quanto que vai Mais ou menos Como que vai funcionar Porque a galera pensa assim Não, o Correio tá somando lá Pode ser menos Pode ser mais Pessoal, é só você chegando A gente vai fazer pra vocês valores aproximados Que não vai fugir muito É bom que a pessoa vem aqui e vê com a gente Não só você tá vendo o vídeo Claro que você vai tirar todas as dúvidas Mas quando você vem num carro Não vê as prestações Mas andar no carro também Fazer um teste no bagulho Exatamente Porque cada um gosta de um tipo de carro diferente Tem pessoas que gostam de carro mais firme Outras que gostam de carro mais alto Mais baixo Então é bom você vir aqui Você faz um test drive com a gente A gente senta pessoalmente Explica tudo Questão de parcela Tudo que pode variar De uma pessoa pra outra É lógico É isso que eu falo pra galera sempre Vem aqui Sente o carro Ver se é isso mesmo que você quer Ver o que cabe no bolso Porque não adianta comprar um carro hoje Devolver amanhã no bagulho Tem que honrar a palavra direitinho E outra coisa mano O principal coisa Que todo mundo Todo mundo deve estar esperando isso aí Desde o primeiro vídeo Quando começou essa saga Do meu novo carro Quem tem o nome sujão no Brasil SPC Serasa Vai influenciar alguma coisa aqui Tem alguma ligação Os Estados Unidos conseguem Ter acesso a esses dados Pra negar algum tipo de financiamento Fala mano Não ó Aqui vou tirar essa dúvida Que vocês devem estar ansiosos pra saber É lógico então Nem dormiu Não tem problema Você precisa comprar um carro Você tá aqui nos Estados Unidos Pode vir cá A gente consegue financiar pra você Você tem um nome sujo no Brasil Já teve problema com o financiamento de carro Você pode vir aqui Que não tem problema nenhum Não tem ligação nenhuma Aqui os bancos Com relação A sua ficha no Brasil Então você pode vir aqui Que você não tem problema nenhum Tá Rodrigão Então podem dormir tranquilos Tá bom Podem vir pra cá Se você quiser começar com seu crédito Não tem nada a ver Brasil é Brasil Estados Unidos é Estados Unidos Você tá começando uma vida nova Você é uma nova pessoa Mas lembre-se velho Honrar Porque o crédito aqui é muito importante Se você começou a financiar um carro aqui Se você paga direitinho A próxima vez que você for comprar casa Ou for comprar Tudo Vai fazer muita diferença O crédito pode ser tão bom Pro lado positivo Como negativo no Brasil também Se você deixar de pagar alguma coisa aqui Se suja o seu nome Se atrapalha comprar uma casa Até um próximo carro Você nunca vai Porque o crédito Ele influencia muito em tudo Até pra uma segunda compra de carro Você consegue com juros mais baixos Entendeu? Até pra várias coisas Então assim É importante que você pague Mantenha tudo em dia Mantenha tudo em dia Não falha mesmo Até quando Eu costumo dizer pra galera Se o cara paga direitinho Se ele quer trocar de carro Daqui a um ano Dois anos Até que mesmo Que vocês dão suporte total Aí O cara pagando direitinho Ele vai ter acesso a isso Se ele quiser trocar de carro Ele pode refinanciar um carro Não pode? Pode refinanciar o carro Pode voltar aqui Isso é o que mais acontece Na verdade Como aqui é muito fácil A pessoa ter um carro Quer fazer um update Pegar um carro melhor Então passa geralmente um ano Um ano e meio A pessoa já vem aqui E quer trocar de carro Então a gente consegue Fazer essa troca pra você E consegue sempre Te colocar às vezes Um carro melhor Muitas vezes pagando Até o mesmo que você paga No carro que você tem hoje Entendi Pula o fato do crédito Tá melhor E conseguir uma taxa mais baixa Entendi Então a galera sabe Que eu tô atrás de uma BMW Que é o meu sonho Mas enquanto a gente Tá fazendo test drive Testando alguns carros Algumas BMW Que ainda vão fazer um teste legal Eu quero mostrar algo Acessível pra vocês também Então queria que a gente Mostrasse algum carro Um carro baratinho E um carro melhorzinho Pra galera Só pra ter uma noção Tá ligado Porque a galera chega aqui Leigo Eu não quero que eles Fiquem leigo nisso Eu quero que a galera Explique direitinho aqui Porque aqui você tá ligado Pessoal Dá like aí Porque aqui é informação real No bagulho E você tá ligado Que nós não tem carro não Que nós não tem safadeza não Então tem um carrinho aí Que eu dei uma olhada no site E eu queria que você Mostrasse pra gente Vamos lá então Vamos lá Bora Olha aí galera Um carrinho filé Pra vocês aqui Esse aqui é um Honda Accord Olha só É 2009 Mas apesar de ser 2009 Ele é pica né mano Ele aguenta demais né cara Pica demais Aqui na loja Você pode ver na verdade Que a gente trabalha muito Com carro novo né 2014, 15, 16, 17 Temos até carro 2019 A gente costuma vender Uns carrinhos mais baratos Assim 2009, 2010 Porque a gente sabe Que o carro tá na condição boa Nada mais que um Honda Accord Por exemplo Igual esse aqui Que a pessoa pode pegar tranquila Se ela tá procurando Pagar uma parcela mais baixa Sei É um carro que ela vai aguentar Ficar muito tempo Que é um dos melhores carros E ele é bonitinho né mano O carro é bonito É espaçoso né E isso aqui Pra quem não tem condições Também Cabe no bolso de todo mundo né mano Olha só Que legal Deixa eu mostrar a traseira Pra galera ver Que carro bacana cara Mano Mais ou menos cara Mais ou menos Só pra galera ter uma noção Se alguém quer comprar Um carro desse aqui Quanto que ele vai pagar Por semana Mais ou menos Vamos colocar a pessoa Que acabou de chegar É claro que a gente Tá fazendo uma estimada aqui Mas em torno de uns 60 dólares Quer dizer Chegou nos Estados Unidos Pagar 60 dólares Não acorde né mano Não acorde Cê é louco mano Essas coisas até hoje Não entram na cabeça ainda Tá ligado E esse carro pessoal Ele liga na chave sozinho Então tem um remote tire nele né Tem um remote tire também Se você tá no apartamento seu aí E você quer Ligar ele pra esquentando Porque aqui tá frio Nós estamos Ô mano Nós estamos cortando um monte de frio Pra gravar vídeo pra vocês aqui Quem tá chegando agora Deve tá achando estranho Que eu falo Pagamento por semana É porque aqui você recebe por semana Todos os trabalhos aqui Você recebe por semana Ou quinzena Então você tem a opção De comprar esse carro aqui Pagar ele na quinzena Ou na semana Que for o melhor pro seu bolso Eu tô indo ver outro carro ali com ele galera Mas se chama muita atenção Fusion Frentona Tubarão no bagulho né cara Olha isso A gente não pegou a chave Ô Francisco Mas esse carro aqui cara Ele Aproximadamente Você sabe me dizer 2016 Quanto que você vai mensalizar A parcela desse carro aqui Aproximadamente Aproximadamente aí Uns 98 dólares por semana Mais ou menos Nossa cara Um Fusion 2016 Você poupou 100 dólares né velho 100 dólares Cara 100 dólares Pra você não vai nem fazer diferença Cara Olha Aqui tá fechado Aqui Qualquer coisa A gente pega a chave Olha que coisa linda Esse Fusion cara Se você quiser comparar Em questão de valores Hã Tem gente que faz isso Às vezes na metade de um dia de trabalho É sim sim É Você pode falar Metade de um dia de trabalho Porque o cara tá andando de fio E é o carro né mano Tá vendendo pra caramba Esse carro vende demais né cara E hoje ele tem um acabamento Muito bonito E é o carro Ele tem uma presença bonita também Confortável Então assim É um carro que vende muito Que legal cara Olha que carro muito louco Olha a roda do bagulho cara E esse aqui pessoal É o Sentra Olha só Do Nissan Olha só Esse tá bonitinho hein 2017 Quantas milhas tem esse carro aqui Ô Francisco Esse aqui ó Hã 49 49 49 mil mil tá zero cara Olha cara É bonita Eu gosto de carro branco Não sei você mano Mas eu curto carro branco Eu gosto muito bonito Carro branco também Nossa cara Eu na verdade Na verdade Igual eu te falei né Vocês tão correndo atrás pra mim É Ou uma Bima Branca Ou uma Ou uma Bima preta né Porque eu gosto de rebaixar Vou rebaixar uma agulha mano Vou deixar no chão E vai ter um rodão 18, 19 mano Mas olha Fala de Bima Acho que a cor escura Ela chama Chama a intenção né Fica um carro de luxo né Fica um branco de couro né Tira a pessoa Pode tirar o carro daqui Já com Com o seu filme já Ah É bom saber Porque a Bima ali Que eu vi Tá sem Eu quero Olha só Vamos ver se tem a chave dele mano Deixa eu abrir pra galera Esse aqui é 2017 Esse aqui tem um O que? Um ano de uso Um ano de uso Pra quem não sabe Como você falou também É 49 mil milhas Aqui na América Pra quem tá assistindo no Brasil Também 49 milhas Pra quem já tá aqui Já sabe É muito pouco Até porque aqui as estradas Quem anda Tipo assim Um navio Que as estradas aqui É Perfeito As vezes o carro anda mais A quantidade que ele consegue andar mais Aqui é bem melhor Que no Brasil Tipo assim A vida dele Costuma ser bem maior Que a do Brasil Na questão de carro Assim De milhagem Entendi Então 49 milha Vamos entrar Zero mesmo Olha o cheiro Até o cheiro Eu abro aqui Abri o negócio Olha cara Olha que bonitinho mano Esse aqui sim Pô me amarra nessas telinhas Assim cara É massa Esse aqui não precisa nem colocar chave Ah de presença Aperta o botão né mano Ó Ó parece o carrinho ali Que louco cara Automático A maioria dos carros aqui É automático né cara Tem câmera de ré também Pelo jeito né Ó câmera de ré Não parada Nossa gostei desse cara Olha isso mano Ó Coisa bonita cara Que sedor no banco Mano Esse carro aqui Esse carro aqui mano Aproximadamente quanto Ele semanal Pode dar nem pra acreditar né Hã 90 dólares Semanal galera 90 dólares Carro 2017 cara Eu vou nem pegar BMW mais velho Vou pegar um carro desse aqui velho Então na verdade Tô querendo dois Eu te falei né Um vai ser agora O outro daqui três meses Mas não paga nem 90 dólares Que você dá um rolê Num carro desse mano Tá ligado Os caras pensam que as vezes Eu tô exagerando Não Eu tô Ah Rodrigão tá exagerando demais Não é cara É que eu não tô acostumado Ver isso sabe No Brasil tinha um Golfo Sapão Você lembra do Golfo Sapão Que era roubado Mano eu parcelei em 60 vezes De 690 e alguma coisa E o carro era 2002 velho Então olha a diferença Pra vocês verem cara Então quando eu venho pra cá E começo a fazer uma simulação Eu fico doido da cabeça mesmo cara Tá ligado Garanto que você ficou também Quando você veio pra cá Fica louco Eu acho que se eu tivesse visto Os vídeos seus Tipo né Porque eu tava no Brasil Eu tinha mais tempo Se tivesse visto quando você tava lá Eu ia falar Não eu vou amanhã mesmo Dá mais vontade ainda O cara me parou Dá cara Não é exagero pessoal Aqui a gente trabalha Aqui a gente tem um ralo do caramba Mas o acesso que a gente tem A essas coisas mano Não tem nada que pague Tá ligado A gente tem um acesso Muito fácil pra essas coisas Confiam em você Te dão uma chance pra você Sem conhecer você Porque não sabe Se você tem nome sujo Eles não querem saber disso Eles querem te dar uma chance Mostrar que o país é desse jeito Ou você segue a linha Ou você não segue Então você tem que aproveitar Essas oportunidades que tem Pra você pagar em dia Pra você construir teu crédito Cara É muito interessante isso aí Gostei desse carro mano Vamos pro outro lá Mano E esse é um carro Que eu queria mostrar muito pra vocês Que é a Grand Cherokee mano É um dos carros assim Que eu sempre namorei no Brasil Via galera Os magnatas que tem Só os magnatas que tem Essa aqui é uma 2011 Mas é uma Grand Cherokee cara É um Jeep É da Jeep né mano É da Jeep Você é louco Esse é um carro Pra subir em cima de prédio mano Tá ligado Olha que carro lindo Não Eu tenho que mostrar pra galera aqui Pra galera ver Olha que carro lindo cara 4x4 Mano É um dos Ó Liga na chave também né Liga no botão Na chave Flex Aqui ó Bagulho Flex na parada É legal né cara Porque tipo assim São duas vantagens que a pessoa tem Porque aqui é uma região muito fria Pra quem sai aqui muito fria Muito fria? Você tá sendo modesta hein velho Estão aqui congelando Pra poder fazer o vídeo Mas então Já liga o seu carro dentro de casa Deixa ele quentinho pra você entrar Pra você não sofrer E outra coisa Um carro quando você aquece ele Antes de você sair Ele tá muito frio É bem melhor né Questão do óleo Manutenção do carro Então você já deixa ele Com o sistema de remote start Já deixa ele prontinho Já frio Que louco cara Não sente frio né Que maravilha Agora eu quero Curioso pra saber por dentro Desse carro Esse aqui é um completão Nossa Meu Deus do céu mano Cara Eu não tenho Meu Deus cara Que carro louco Olha isso cara Ah Câmera de ré Deixa eu pôr na ré Aqui pra vocês verem Ah tem que ir pra chave Não nem precisa Olha pessoal Que coisa mais linda velho Ó Tem que ligar né Tem que ligar Quando você pensa no freio Quando liga daqui direto Ele desliga né Mas liga aí Que aí já fica É Olha só pessoal Vou câmera de ré Pra vocês verem Olha lá Câmera de ré Acabou a fazer baliza hein Cara o banco Eu sei ter Eu acabei de sentar aqui O banco tá quente mano Cara impressionante cara Agora Pra galera chorar Mais ou menos Aqui quanto que sai a parcela De um carro desse Vai ser muito diferente Do centro não Me tornei de 100 100 dólares Talvez um pouquinho mais 102 103 dólares Uma ganha tirou aqui velho Você é louco mano Vamos colocar aí 200 por quinzena cara Meu 200 por quinzena Se você tira Um dia e meio de trabalho Que quem tá chegando agora Já consegue tirar o valor desse Não tô falando que é mil maravilhas Pra você tirar esses 200 Não Porque eu falei pra vocês Que é ralado tirar esses 200 e pouco Mas quem não faz corpo mole Tira fácil Isso aqui né velho Tira Aqui te dá oportunidade Mas não é aquela coisa Que tem Você tira da árvore também O cara tem que ralar Tem que ralar É lógico Tem que batalhar É Eu tô falando pra vocês Que eu fico emocionado Vendo essas coisas Mas se você Fazer corpo mole Meu velho Fica aí Nem vem pra cá Entendeu Tô mostrando pra vocês aqui Você vai ter acesso Isso aqui Não tem crédito Não tô chegando agora Beleza Você vai conseguir Comprar um carro desse financiado Eu venho aqui Fala com os meus inscritos Aqui porque a gente é uma família Desde quando eu cheguei Aqui na IMA Que eu vi Que a galera É meu inscrito E tava me tratando Assim como fosse Da família Mano Aqui o Francisco Nós estamos em Chico Aqui O Francisco Aqui O Lucas Cara Quando vocês vierem Procurar eles aqui Se eles te tratarem mal Mas pode falar comigo Que o bagulho vai pegar Mas eu tenho certeza Que não vai acontecer Porque os caras Me trataram aqui Que nem um irmão De verdade Então eu tô mostrando Com orgulho Essa concessionária Pra vocês Vou mostrar mais vezes Até eu achar O meu carro E eles tão me ajudando Nisso aí Tão trazendo outros carros Pra mim fazer test drive Não faz corpo mole não Tá tudo na descrição Quando eu vim aqui Fala com nossos inscritos Aqui Que é o Francisco Que é o Lucas A galera top Que vai te atender Porque eles sabem Que vocês são Selos Júlios Né mano Que nós estamos Quebradinhos de dinheiro Então eles vão te colocar Num carro Que vai ser adequado Pra você Mas quem vai decidir Isso é você Você vai sentir no carro Vai fazer o test drive E ele vai fazer a simulação Cabe no seu bolso? Não Vão atrás de outro E assim vai Porque aqui a gente É tudo top Aqui é Rodrigão Família Rodrigão moleque Se inscreve aí Compartilha aí Tá vendo só Os caras já estavam pegando a manha Já vendo o bagulho Um camaro conversível Chegar hoje Isso Tá programado chegar hoje Ainda até o final da tarde Então eu quero dar um rolê Nesse camaro E antes A BMW Eu já mostrei no primeiro vídeo Tá na descrição Se você perdeu o primeiro vídeo Você não tá entendendo O que tá acontecendo nesse Então Já tá aqui na descrição Clica nele Assiste aí Pra você entender Que a gente Vem uma BMW Que eu tô atrás De uma BMW Só que o Lucas Falou pra mim No primeiro vídeo Que tinha um camaro chegando Aí o Francisco Confirmou pra mim Realmente o camaro Não chegou ainda É um conversível E eu quero fazer um test drive Nesse camaro Eu não vou sossegar Enquanto eu não fizer um teste Nesse Mas eu não poderia Deixar de gravar Informações pra vocês Informações dessa aí Você que não sabia Que esse nome era sujo Você que não tinha noção De preço E pra financiamento Passaporte Passaporte apenas Só habilitação no Brasil Você pode vir aqui Habilitação do Brasil Serve 100% Aprovação Fiquem com Deus Até o próximo vídeo O Francisco tá aqui Tô todo na descrição Pesquisar de uma coisa É nóis Um abraço Tamo aí Boa Tchau 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 Tchau, tchau.